Vamos começar as nossas aulas agora voltada para o rebanho bovino leiteiro. Vamos conversar sobre os diversos parâmetros da pecuária leiteira e como trabalhar a reprodução nessas populações de animais. Nós vamos ter hoje uma aula sobre o panorama da pecuária leiteira nacional. Vamos abordar questões como os índices reprodutivos de interesse, a eficiência reprodutiva, a importância da reprodução para o gado leiteiro. Também vamos ver breves comentários sobre o score de condição corporal, já que ele é medido de forma diferente, ele é visualizado de forma diferente em corte de leite. Vamos falar um pouco do comportamento sexual da vaca leiteira. E também nós vamos ver o manejo, nós vamos ver sanidade, que é muito importante. Vacas de alta produção, elas apresentam alguns problemas sanitários. Vamos conversar também sobre as biotecnologias, lembrando da inseminação artificial e da inseminação artificial em tempo fixo que vimos lá no gado de corte. Vamos fazer um breve comentário sobre ele na pecuária leiteira e depois vamos entrar para as biotecnologias que são largamente utilizadas no rebanho leiteiro de alta produção, que é a transferência de embriões e a fertilização de embriões in vitro. Para finalizar, nós vamos conversar nas últimas aulas sobre a sexagem de sêmen bovino. Por que dentro da pecuária leiteira? Ela é utilizada também na pecuária de corte, mas tem um foco muito interessante para a pecuária de leite com resultados que valem a pena nós conferirmos depois nas próximas aulas. Então agora nós vamos começar a nossa aula falando de um panorama geral da pecuária leiteira nacional. Os dados que eu apresento para vocês, pessoal, principalmente da aula de hoje, eles são retirados do IBGE e alguns deles são retirados do anual PEC 2014. Então são todos dados da reprodução leiteira do ano passado. No ano de 2014, nós tivemos uma produção de 38,6 bilhões de litros de leite no Brasil. O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo. Na América Latina, ele representa quase 50% da produção da América Latina toda. A pecuária leiteira, ela tem uma representatividade muito interessante, porque para a industrialização, mais ou menos 6 bilhões de litros foram industrializados. E na pecuária leiteira também, temos um destaque para o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é o maior produtor dentro do Brasil e ele teve uma produção, no ano passado, de 9 bilhões de litros. O consumo per capita brasileiro também é bem interessante. Ele chega a 176 litros por pessoa por ano. Sabendo, então, da magnitude da produção leiteira no Brasil, nós temos que trabalhar dois importantes aspectos, que é a nutrição e a reprodução. Então vamos abordar quais são os aspectos reprodutivos e qual é a importância da reprodução dentro de um sistema de bovinos leiteiros. A grande importância está relacionada, primeiramente, ao número de produtos nascidos. Com a reprodução, nós temos mais bezerras nascidas. E o que quer dizer isso para a gente? Para a gente ter leite, nós precisamos de ter vaca parida, porque a vaca, ela entra em lactação, nós já sabemos disso, logo após o parto. Então, tendo um animal parido, nós temos produção de leite. Então, trabalhamos a reprodução para aumentar esse índice de produção de leite. Outro muito importante são os índices zootécnicos que são melhorados com a reprodução. Um deles é a quantidade de leite produzida, o peso de leite produzido por ano e também a qualidade do leite. E como que a gente trabalha a quantidade e qualidade? Uma das vertentes muito importantes é o melhoramento genético. Então, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Melhoramento genético associado com boa nutrição e bom manejo reprodutivo, ele nos dá índices zootécnicos e índices lucrativos excelentes. É só a gente trabalhar as três vertentes de uma forma harmônica, obtendo os resultados que a gente quer dentro da nossa produção. E alguns desses índices a serem trabalhados, eles têm que ter um foco muito importante na eficiência reprodutiva. Nós já sabemos que com a reprodução a gente trabalha, então, qualidade, quantidade e trabalhamos associado ao melhoramento genético. Agora nós vamos entender quais os índices reprodutivos de interesse para a pecuária leiteira. Assim como na pecuária de corte, que a gente viu lá na nossa primeira aula, o índice reprodutivo-chave é a eficiência reprodutiva. Por quê? Para você calcular a eficiência reprodutiva do seu rebanho, você tem que saber quais foram todos os outros índices e fazer um somatório ou um estudo de todos os índices reprodutivos do seu rebanho leiteiro. O primeiro deles é a idade, a primeira fecundação. Assim que o animal passa a ciclar e ela recebe a primeira dose de sêmen, seja por monta, seja por inseminação, ela tem a idade, a primeira cobrição. E no gado leiteiro, ele é um pouquinho antecipado relacionado ao de corte. Ele é de 15 meses. Dentro da população do rebanho bovino leiteiro, os taurinos, eles tendem a ter uma idade ao primeiro parto e à primeira cobrição, eles tendem a apresentar fertilidade um pouco mais cedo do que os rebanhos zebuínos. Mas, por outro lado, os rebanhos zebuínos, eles têm uma resistência, eles conseguem produzir em ambiente tropical. Dentro disso, quando a gente trabalha os cruzamentos, a gente tem boa produção de leite em animais extremamente adaptados. Então, a gente consegue reduzir um pouco a idade ao primeiro cobrição desses animais. Vamos pensar, 15 meses o animal tem a primeira cobrição, A idade ao primeiro parto dentro disso, de 24 a 25 meses é o ideal. Outro conceito muito importante dentro dos índices é a idade ao primeiro parto. Quando o animal começa a produzir leite para parir, a gente tem que prestar atenção na questão nutricional. Então, o animal, quando ele está em reprodução, ele tem que estar com um bom score de condição corporal. Porém, no momento de parir, ele tem que ter uma boa condição, ainda melhor trabalhada, porque ele vai entrar em lactação. E a produção de leite, se não tem uma boa nutrição, pode entrar em balanço energético negativo. Outros índices são a taxa de concepção, taxa de natalidade e de preenhez. Ele é muito importante porque é o índice que a gente fala, quanto maior, melhor. Quanto mais concepção, estabelecimento da gestação, que é as preenhez e o nascimento de bezerros, ela se torna melhor. Temos que trabalhar também o período de serviço e o período voluntário de espera. O período de serviço é interessante. Para a vaca leiteira, ele tem que ter aí entre 85 e 115 dias. Porém, quando a gente trabalha com um animal leiteiro de alta produção, se ele ultrapassar 100 dias, ele vai ter um custo de produção variando de R$ 8 a R$ 16,00 por vaca por dia. Então, pessoal, quando a gente for trabalhar esses animais, vamos trabalhar de forma a fechar esse período de serviço aí de até 100 dias. E o período voluntário de espera, o que seria? Seria aquele entre o parto e o próximo cio. Então, o parto e o primeiro cio pós-parto. Esse é o período voluntário de espera, que ele gira aí em torno de 65 dias para a vaca leiteira. A involução uterina, da mesma forma que a vaca de corte, que é o período puerperal, ele é muito importante, ele deve ser trabalhado aí de 20 a 30 dias. Se nós tivermos vacas lactantes com uma reprodução, com uma taxa de concepção menor que 40%, é ok, porque elas estão em lactação. E nas próximas aulas, a gente vai aprender que existe um desbalanço hormonal em detrimento da lactação. Mas quando a gente trabalha novilhas, ou seja, aquele animal que vai entrar em reprodução, a gente precisa que esse percentual seja maior que 50%. Dentro disso, no próximo bloco, nós voltamos para continuar a nossa aula e discutir um pouquinho do comportamento sexual da vaca leiteira e um escório de condição corporal, que anda exatamente no mesmo caminho. O Agrocurso Reprodução está de volta! E você, já está inscrito no nosso site? Não perca tempo! Acesse agrocurso.com.br e faça a sua matrícula. Você vai ter acesso a todas as nossas aulas, além da apostila completa do nosso curso. A professora Camila de Moraes fala agora sobre o escório de condição corporal do gado de leite e explica como o balanço energético negativo pode influenciar na reprodução. Confira! Só relembrando um pouquinho, no bloco anterior, a gente viu alguns padrões e o panorama da pecuária nacional leiteira. A gente conheceu um pouquinho da produção, da industrialização, como foi o ano passado. A gente conheceu também a importância da reprodução e os índices reprodutivos de grande importância dentro de um sistema de alta produção. Na verdade, aqueles índices reprodutivos, eu falei muito sobre alta produção. Só que um rebanho de baixa e média produção, ele tem que trabalhar índices reprodutivos sanitários e nutricionais de forma eficiente. A eficiência da sua produção de leite, ela depende de você trabalhar conjuntamente todas as características que você tem dentro do rebanho. Uma característica muito importante, que nós tratamos o gado de corte, e vamos agora explicar no gado de leite, é o escório de condição corporal. O escório, no gado de leite, ele varia de 1 a 5. 1 é um animal extremamente debilitado, é um animal magro, e a relação ilio-ísquio dela, na verdade, não a relação, nós conseguimos ver o ilio-ísquio do animal proeminente. O animal, ele tem praticamente pele ossa, ele é descarnado. A inserção da cauda também é muito proeminente, facilmente visível. Esse animal, ele é um animal não produtivo. Assim como o animal 2. O animal 2, ele ainda é um animal muito magro. Diferente da pecuária de corte, como o nosso intervalo de escório de condição é menor, o animal 2, ele é um pouco melhor, ele tem um pouco mais já de carne de musculosidade na parte traseira, mas ainda a gente consegue ver a coluna espinhal, consegue ver as costelas, o ilio-ísquio ainda estão pontudos, como a gente chama. O animal de leite, de boa produção, ele não é um animal gordo obeso. Ele tem bastante mobilização de gordura, em detrimento da produção de leite. Porém, um animal muito magro, como o escório 1 e 2, ele também, ele acaba não sendo produtivo, porque ele representa um balanço energético negativo. Qual animal nós queremos, então? O 3 ou o 4? O 3 e o 4 são animais que já possuem um ilio-ísquio um pouco mais escondidos. A inserção da cauda também tem um pouco de músculo, mais proeminente, mas o músculo já cobre mais a ossatura. E a gente consegue ver um animal que tem boa produção leiteira, porém, que ele consegue manter uma condição corporal para a sua mantença corporal e produzindo leite ao mesmo tempo. No caso do animal 5, ele é obeso. Na mesma forma que o animal 9, que a gente viu lá na gado de corte, o 5, ele é caro para se manter na fazenda e uma obesidade, ela pode gerar um dos maiores problemas que acontecem na pecuária leiteira, em termos de parto, que é a distocia. Lembrando que a distocia é quando o animal ele tem problemas no final da gestação, no momento do parto, ele está em posição errada. Então, a distocia pode gerar um custo muito grande, porque aí você teria que chamar o médico veterinário para fazer o parto cesariana, ao invés de acontecer um parto normal. Dentro disso, qual animal que nós queremos? Só para a gente relembrar. É o animal 3 ou 4. No gado de leite, no score de condição corporal do gado de leiteiro, é comum a gente usar um padrão 0,5, que a gente chama. Como que é? A gente classifica 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Então, o animal 3, 3,5 e 4 é aquele que a gente quer dentro do nosso sistema. Quais são os problemas gerados por um balanço energético negativo? O animal, ele precisa ingerir energia para a sua mantença e para a produção de leite. Se ele ingere menos energia do que aquilo que ele está gastando, ele entra nesse balanço energético negativo. E o que acontece? Além de perder score, fisiologicamente, um conjunto de situações começa a acontecer. O primeiro deles é que as taxas de glicose, elas caem. Consequentemente, a taxa de insulina também cai. Quando a taxa de insulina cai, nós não temos, por exemplo, a presença ou a liberação do IGF, que é um importante hormônio para crescimento e multiplicação celular. A gente conversou sobre isso na primeira aula. E o que acontece? As novilhas, por exemplo, elas ainda estão em crescimento, mesmo estando indo para o seu primeiro parto. Se elas ainda estão em crescimento, você não ter uma liberação correta de IGF, você pode atrapalhar esse crescimento e até atrapalhar a produção desse animal futuramente. Outro problema sério do IGF é a questão da divisão celular. Ou seja, quando a gente tem as taxas embrionárias caindo, as taxas de qualidade, as taxas de estabelecimento desse embrião para se tornar uma preenche, de fato, ela cai. Porque nós não temos divisão celular suficiente, nós não temos o IGF auxiliando essa divisão para você ter um estabelecimento de gestação correto. Então, nós temos aí já o grande problema do balanço energético negativo. Porém, tem outra vertente a ser estudada. Sem energia, nós não conseguimos trabalhar com a liberação do GNRH pelo hipotálamo. Ou seja, a gente chama de supressão do GNRH. Não existe energia para esse hormônio ser sintetizado e liberado. E o que acontece sem GNRH? Não existe a síntese do LH, que é o hormônio da ovulação. É ele que, em contato com o folículo dominante, vai ovular esse folículo. Ovulando o folículo, nós podemos ter aí uma célula fecundante. Para a gente ter a célula fecundante, então, para a gente poder ter uma possível gestação, a gente precisa do LH. E aí, o que acontece? Nós não temos, com a supressão do GNRH, nós não temos o LH, a presença desse hormônio. E esse animal não está ciclando. Um animal não ciclando do nosso rebanho, a gente já viu lá no bloco passado, que ele tem um custo diário. E quanto maior o seu custo de produção, maior é o custo diário desse animal não ciclante dentro do seu rebanho. Então, a gente tem que trabalhar a nutrição juntamente com a reprodução, impedindo, então, esse problema, impedindo que a gente tenha essa supressão reprodutiva. O que a gente precisa trabalhar primeiramente? Reprodução, animais gestantes e animais que vão entrar em par. Esses últimos têm que ter um score de condição corporal de 3,5 a 4, para ele poder produzir o leite e não ter o balanço energético negativo. E outro problema é que pode gerar distocia, retenção de placenta, nós podemos ter problemas de endometrite ou endometriose e metrite. Todos esses problemas na saúde do animal, eles têm uma ação na fisiologia reprodutiva. Ou seja, o animal, além de estar doente, não conseguir gerar um outro animal, por não ter condições físicas, ele não volta a ciclar. Ou ele demora muito a voltar a ciclar. O animal, além de estar doente, não conseguir gerar um outro animal,